Esta terça-feira o Brasil junta forças com os Estados Unidos e outros exportadores agrícolas e faz contra-proposta na Organização Mundial do Comércio a uma demanda da Índia apoiada pela União Europeia que ampliaria distorções no comércio agrícola internacional. As informações são do valor econômico. E agora então eu vou ampliar esse tema aqui com o Miguel Daúde, que já está aqui comigo. Em um momento de grave crise de fluxo de alimentos, o Brasil se junta a grandes países para tentar medidas justas junto ao OMC. Na crise, né, Daúde, cada país acaba se voltando para os seus próprios interesses. É correta a posição do Brasil, na sua opinião? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, é corretíssima a posição do Brasil nesse aspecto. O Brasil é um grande exportador de alimentos e, no entanto, ele dá essa sua contribuição no sentido de que os países não se fechem, não segurem os alimentos por questões de segurança alimentar. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba provocando um desajuste na oferta e demanda. Você sabe, Priscila, lá atrás, já há alguns anos, o mundo tinha estoques reguladores. E aí se acabou com esses estoques reguladores, que eram estoques que fariam a função do equilíbrio oferta e demanda quando nós tivéssemos uma crise como essa. Como o mundo vinha tranquilamente de lá para cá, essas reservas não existem mais. E hoje, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, aí o mundo começa a ficar preocupado. E tem países, por exemplo, principalmente a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. A China, tudo que ela produz, ela consome, dada a evolução do perfil socioeconômico do chinês. E, além disso, ela compra mais. Então, o que o Brasil está dizendo é o seguinte, vamos adequar essas medidas, não podemos forçar para que nós tenhamos uma alta dos preços. E, consequentemente, essa alta do preço, Priscila, é o que nós estamos vendo, acaba batendo na inflação. A inflação exige a elevação de taxa de juros. A elevação de taxa de juros deprime o crescimento. Deprimindo o crescimento, você tira a renda, tira emprego de milhões de pessoas, mundo afora. Então, o Brasil, no fundo, ele está corretíssimo em aplicar e reivindicar essas medidas, não por interesses do país, mas sim por interesses coletivos, que é uma boa decisão. Vamos ver. Eu tenho a impressão, Priscila, que vai ser um pouco difícil você ter um acordo nesse sentido. Nós temos aí uma queda na oferta por questão da invasão da Rússia à Ucrânia, que são dois grandes produtores. A Índia preocupada com a alimentação da sua população, que o trigo lá faz parte dessa alimentação. Então, portanto, o Brasil está correto, Priscila. Eu diria o seguinte, em momentos de crise, a gente vê o caráter e a eficiência das nações. Eu acho que o Brasil está dentro desse parâmetro que está de parabéns. É evidente que nós não vamos resolver o problema da fome, mas a gente colabora, contribui, para que o mundo não entre nessa ganância, nessa vaidade de querer se proteger em detrimento de milhões de pessoas que hoje estão passando fome no mundo, Priscila. Perfeito, Daúde. Encerra, então, aqui com o seu próprio comentário. Em momentos de crise é que a gente vê o caráter e eficiência das nações. É exatamente isso. Obrigada, meu amigo. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos e não vamos esmorecer. Jamais, não vamos esmorecer, Daúde. Boa tarde. Boa tarde.